Agora, eu vou lá, dar meu boa noite na mansão, né? Começar o rito de despedida de mais um competidor. Então, partiu mansão. Boa noite, chiques do meu coração. Olha, eu tenho mais um boletim da zona de risco extra, com mais uma eliminação relâmpago pra resolver, né? Alexandre, Daniel, Gabriel e Medrado. Um de vocês vai seguir a vida fora da grande conquista. E quem ficar, não vai nem conseguir sentir o baque, porque tem uma prova prontinha aqui no estúdio, só esperando o vencedor virar o jogo. E, finalmente, oficializar a segunda zona de risco dessa semana depois da virada. Bom, falando nisso, quarteto. A votação entre vocês está encerrada. Vocês quatro viveram tudo isso aqui intensamente. Eu sei, eu acompanhei, não só daqui, como também da minha casa. Vocês sorriram, cantaram, lutaram, mostraram o ponto de vista de vocês, brigaram. E alguns podem até dizer, ah, foi apenas pelo prêmio. Não é mentira. Mas também não é a verdade. O fato é que só vocês sabem o que está em jogo num programa como esse. Porque não é fácil se abrir pro público 24 horas por dia, com olhos em todos os lugares. Não é fácil sair do conforto de casa, das famílias, pra viver um sonho. Né, gente? E mais do que tudo isso, não é fácil ser julgado. Porém, pra ganhar, pra vencer na vida, é preciso fazer sacrifícios. E uma coisa vocês podem ter certeza. Vocês vieram, viveram e conquistaram. Isso, ninguém tira de vocês. Agora eu vou anunciar o competidor que deixa o sonho de ganhar um milhão de reais. Quem sai hoje da grande conquista é você. Quem deixa a mansão hoje é você, Medrado. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Vocês são tímis. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Força pra vocês, força pra vocês. Força. Não. Força pra vocês, tá? Tá tudo bem. Força. Vem, amiga, amiga. Parabéns, meninos. Parabéns pra vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente, o que ficou aqui, ficou aqui, tá? Tudo ficou aqui pra mim. Eu amo vocês muito, de verdade. Desculpa por alguma coisa. Me perdoem, me perdoem. Me perdoem, me perdoem por tudo. Medrado, eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter participado da Grande Conquista. Eu te desejo muita, muita sorte. Obrigada. Eu te desejo aqui fora. Obrigada, Mari. Obrigada por tudo. Sucesso na sua vida, na sua carreira. Obrigada. Em tudo que você fizer. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. Obrigada, gente. O que ficou no jogo, ficou, tá? O que ficou, ficou. Não, 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 não tem problema. Gente, pra mim o jogo, ele acaba aqui. De verdade, tudo, tudo acaba aqui. Vivam isso intensamente. Eu vou estar torcendo por vocês. Ricardo, por favor, fica forte, tá? Eu também. Gente, me dê tchau com alegria, por favor. Tchau. Medrado. Com sorte, Gabriel. Eu quero muito sua amiga lá fora. Eu também, tá? Tchau, gente. Não, não tem problema. Não tem, não tem. Amo vocês. Tchau, eu também amo vocês. Tchau. Meu Deus, o que eu fiz? Bom, pra medrado o jogo acabou, né? Mas agora não vai nem dar tempo dos nossos conquisteiros chorarem, sentirem esse baque, porque tem prova da virada apontando na curva e ela vai acontecer já, já. Então, eu vou voltar lá na mansão para chamar o trio aqui para o estúdio. Vamos lá. Pessoal, eu estou de volta. Alexandre, Daniel e Gabriel. Ainda não acabou para vocês. Então, peguem a roupa, ela está lá no closet e eu estou esperando vocês três aqui no estúdio para mais uma prova da virada, ok? Obrigado a cada voto, meu Deus. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Brasil. Não estou acreditando, cara. Não estou acreditando, cara. Estou achando que eu não tinha zona falsa lá, né? Cara, pode ser. Estou achando que eu não tinha zona falsa lá, né?